Aproveita e come aqui o Spook ali, recupera um pouquinho, gente. Quais? O Spook que tem ali no baú. Meu Deus! Se eu passar a noite tentando pescar, eu consigo? Ah, se você tiver uma fonte de luz, sim. Do mesmo criadores de... Ah, então esse é o Minecraft 2D ou tal, é raro. Vem, ah, então esse é o Minecraft com visão de cima. É verdade, eu tô assistindo bem Minecraft mesmo aqui. Meu Deus, eu tô ficando de noite, eu tô sozinho. Ah, tem um tocha real. Cara, essa imagem é muito bufa. Não, pera, eu não tenho não. Meu Deus, eu não vou morrer, socorro. Porra, tá aberto. Ai, eu bati no meu joelho. Ai. Ai. Eu bati no meu joelho. Eu não fico na vida real, gente. Ponto, gostei de você ter isolado o meu negócio, além de ter tirado as coisas de cima dele. Mas eu não tirei nada, essa porra eu não consigo carregar. Consegue sim, ó. Se eu consigo, você consegue. Eu achei o bichinho, chupa, Antenor. Qual o bichinho? O bichinho do olho. É, gente. Eita porra, eu tô sem luz. Não, deixa eles pegarem, ó. Se tu tiver com fome e tem Ratatouille, a próxima coisa que ficar pronta é minha. É sério, é Ratatouille mesmo? É, Ratatouille foi. Eita porra, sai. Porra. Não, por nosso clássico, eu apaguei o fogo sem querer. Pronto. Oh, Antenor! Nossa, Ratatouille. Tava literalmente morrendo de fome. Ah, velho, acaba logo a noite. Obrigado. Que bom que o jogo me escutou, velho. Senão eu ia pegar ele de jeito. Eu preciso achar um jeito de conseguir comida de uma forma rápida, fácil e eficaz. Tu comeu o Ratatouille? Comi e aumentou 20 de comida. Então vou fazer um machado de ouro. Assim que eu tiver... Antenor, sei que tu merece ter cara que mais assistiu. Eu não... Eu nunca me sentia traído, só olhando bizarro. Eu não descendi hoje pra esses anime, tipo... Eu, um anime de... Esporte com poder. Um anime de cozinha com poder. Com uns bagulho assim. Um anime de ninja com... Mas... Eu não sei se era mais pro... Se foi porque ele serviu o censo infantil da época, né? Tipo... Ou se realmente... Até hoje, tipo assim, consegue ser bem divertido. Até meio... Tipo, não só o monte de poder pra lá e pra cá. A Inazuma Eleven consegue ser minimamente divertido até o dia em dia. Ele continua assim sendo legalzinho. Hoje em dia. É que eu já caí num... Num vídeo. Até na TV mesmo. Até na TV do anjo. Parece tipo... Chega lá... O pessoal... Ele faz uns ataques. Aí ou é gol ou não é. Tipo, tipo assim... Os dois se juntam. Hora de os... Tipo, né? Tem tipo... Não, vou tocar aqui. Vai ter uma estratégia. É, sim. Parece que chega perto do gol. Usa um poder. Aí, se não for... Ou é gol ou chega o goleiro. Calma que tu também tem o poder de expansão de defeito. É, é que é meio foda, assim, essa parte. Que acaba sendo... Né... Escalamento de poder. Não, meu chute é mais forte. Opa! Agora o nosso chute em dupla é mais pica. Mas é que o Inazuma Levin, assim, é... Diferente de um monte de desenho atual. Ele é... É tipo assim... O crescimento ali dos poderes era junto com o desenvolvimento dos personagens, tá ligado? Ah, entendi. Então era super a ação. Exato. É tipo assim... Eu treino, mas eu também, assim, desfodo a minha mente. Tanto que tinha o meu personagem favorito, tá ligado? Que ele era... Que ele já tava aí, já, mãe. Ele era sem dúvidas melhor do que o... Ah, esse ele já tava aí. Eu sei o nome, velho. Ô, Rocha, como é que é o nome lá daquele? Do... Do maluco lá que tinha um chute de fogo? Como é que é o nome? O Fubuki, velho. O Fubuki, que era sem dúvida melhor que o Goinge. Que o Goinge, ele era foda só porque ele era foda, tá ligado? Não, sempre tem que ter... Não tem isso. Aquele personagem, não. Eu sou foda. Foda-se. Daí o meu favorito era o Fubuki, que é o seguinte, ele perdeu a... Ele perdeu toda a família no acidente de carro, só ele sobreviveu. Daí ele usava o futebol como uma forma de ainda se ligar com a família, tá ligado? Com a irmã, com o irmão que jogava com ele. Ele era brasileiro? Na verdade, ele vivia, tipo, num polo norte. Mas é aquilo, todo anime de esporte, o esporte é o mais praticado no mundo. Quer dizer, nesse aqui é de fato, né, mas... Antenor, aqui, ó, o bichinho. Pô, as noites estão ficando mais longas, galera, acabei de perceber. Ah, ele. O inverno está chegando. O inverno está chegando, Game of Thrones. Só que além dessa ligação, ele também tinha uma dupla personalidade, que era o irmão dele. Que daí era o atacante mais pica de todos, tá ligado? E daí, assim, muito anime usaria isso como, tipo... Não, esse aqui é o power-up dele, ele vai usar isso pra sempre, tá ligado? Ô, galera, comida, por isso. Posso matar esse bicho aqui? Eu não digo normal, como é que eu digo? Não... Eu comi os negócios que eu tinha trazido ali, porque eu tava com fome. Ele parou desse poder, mas ele parou sentidoso. Antenor, a Trap pegou um coelho. Ah, é boa, vô. Pegou vários coelhos. Eu esqueci de pegar. Vou guardar ele aqui. Pô, velho, eu só acho cagado o Goinge mesmo. O Goinge, ele tinha, tipo assim, uma trama da irmãzinha dele, que tava no hospital, tipo, desde sempre. Outro coelho que foi pego. Tá, e só que... Ele não tinha razão, assim, pra ser foda, tá ligado? Ele era aquele personagem... Não, eu sou craque, tá ligado? E é isso aí. Exato. Tá certo. Guardei aqui o coelho. Ô, posso cozinhar um coelho pra comer? Ô, gente, caralho, que escuro que tá. Se for cozinhar o coelho, temos que preparar ele pra que ele valha mais. Pô, então faz ele aí, por favor. Mantenha a pergunta, me dá real, jo? Vou guardar toda a comida que eu tenho aqui. Ah, não tem mais espaço. Aliás, aproveita e come aqui os cookies ali. Espera um pouquinho, gente. Quais? Eu tô... Os cookies que tem ali no baú. Meu Deus, velho. Meu pai! Eu acho que fodeu. Eu tô aqui, eu tô aqui. Meu Deus! Eu acho que agora você vai ter que cozinhar pra caralho, amigo. Deco, teve uma chuva de meteoros aqui. Bom, eu sou com medo. Meteoro de Pegasus. Pô, se cair em mim, morre? Cara... Tem que ir aqui perto de mim. Tem que ir perto de mim. O meteoro não cai duas vezes no mesmo lugar, velho. Relaxa. O meteoro. É, a gente tem que sair daqui. É o caralho. Uma boba nuclear nunca cai duas vezes no mesmo país. Eita, eu tô ouvindo o som de um bicho. Não, primeiro eu fiquei... Primeiro eu ia te burrar, é mesmo. Caralho, os meus itens que caíram. Não! Aí o cara lembrou de um... Não! Minha torre! Olha, pelo lado bom, a roxa vai poder aumentar o bagulho e daí vai agora ficar dentro da base. Meu Deus, alguém precisa pegar mais pedra. Por isso que eu não lembro, você assistiu o Undertaker inteiro ou você jogou? Eu joguei. Ah, bom. Então você derrotou o Sans? Então, ele jogou. Não significa que ele zerou todas as dificuldades. Nossa, o que significa que eu platinei. Gente, vamos ter sempre uma tocha no inventário, assim, 100%. Eu queria... Eu ia fazer nessa noite. Só que aí... O pior aconteceu. Galera, só queria dizer que... Assim, eu roubei o ouro. Ah, já podia estar aqui, né? Só dá pra ter 20 ouro de uma vez só. Acabei de descobrir isso também. É. E eu vou partir numa jornada de autoconhecimento. Ele perguntando se eu não quero me arrepender. Pô, eu não quero parar com isso aí, não. Pô, amizade. Sei que você massacrou metade da população, mas assim, dá pra... Hum. Pô, eu nem sei o que acontece se eu aceitar, pô, pá. Não sei se ele me mata. Ah, é legal, velho. É legal pra aceitar. Olha, depende. Você se arrepende, vai ter matado a luna sangue frio que confia em você. Mas é raro, sabe? Quero saber o que... Vai, descobre aí, pô. Vou poupar só pra ver no que dá. Eu acho que ele vai me matar. Tá me poupando? Finalmente. Colega. Parceiro. Sei lá quando deve ser difícil fazer essa escolha. Vou estar atrás em tudo que você se enfocou até agora. Quero que você saiba. Não vou deixar que você seja em vão. Vem cá, parceiro. Te mata. Assim que eu imaginei, ele me matou. É. É pra se mostrar como um otário será. É divertido. Galera, passei pelo buraco de minhoca, agora eu vou ir viver minha vida do outro lado do mundo. Antenor, eu não dou três dias. Três dias? Tu tá exagerando. Eu acho que ele morre no segundo. Tipo assim, segunda noite, ele vai estar lá, ele vai estar ali, o cadáver dele. Dá só pra saber. Pra conseguir fazer uma fogueira ficar acesa, é madeira, né? É, tu pode usar madeira, tu pode usar graveto, tu pode usar grama cortada. Tudo que é inflamável. Só pra contar, se eu vou jogar pelo resto da noite, quando você estiver, né? Não sei. Depende. Se aparecer sete pessoas pra gente jogar outro jogo. Bem, enquanto a Cal tiver com esse nome, duvido. Eu também. Mas eu gosto de ser honesto. É um buraco ali que eu plantei, saíram tudo. Já vai anoitecer. Tem pedra, bichinho, vem cá. É muito bom ficar desenhado no mapa do que a gente faz. Eu tenho pedra roxa. Eu tinha perguntado se eu tinha... Eu ia chamar o cara, mas tá jogando no low, me arrependi já. Quem que entrou na calma? O Rinha veio. E você tem no Stivertogether pra ficar jogando aqui? Eu não tô jogando no Stivertogether. Eu te chamei pra, quem sabe, jogar algo junto. Porque se juntar pessoas, você sempre dá pra levar outro jogo. Mas assim, se eu tiver no Stivertogether, pode jogar também aqui. A escolha é sua. Só que eu tenho, devo ter no Stivertogether. Eu acho que eu peguei o jogo. Pegou, cara. Na Epic? Se cair tá na ele, é porque eu peguei. É, eu ficaria confuso se eu ver se ele pegar... Opa, eu peguei aqui na Epic. Eu ficaria sinceramente triste. Eu comprei, irmão. Triste porque ele não jogou o dia inteiro? Ou porque tu não pegou? É, triste porque eu não peguei, fodecer. Eu não estou suportando mais. Ai, eu só peguei. Ai, eu queria tanto jogar um Pokémon Showdown. Ai, que pena. Meu Deus, eu não... Mas eu descobri como colocar isso aqui no Showdown, já tô... Mas eu vou contar ele. É, velho, eu darei. Eu queria um Showdown, hein. Eu falei pra geração, velho. Porque eu não quero perder tão fácil assim. Pelo menos uma geração onde um Alakazam não acabe com o time. Ou uma coisa que eu peguei o Pesco, tá ligado? O Pesco chegou, ele tinha um má cargo. Galera, morri. Bem, assim como o Antenor disse, morreu, tem que acabar o jogo, então fecha aí. Olha, infelizmente eu esqueci que eu não sabia que não dava pra colocar lenha enquanto tava já tudo escuro. É porque tu não consegue ver a fogueira pra colocar lenha. Eu tava esperando. Gostei da minha jornada de autoconhecimento. E muito obrigado, Dendolion, por ser membro do canal.